A conquista do dia pelo sol As noites são sempre esperadas com muita ansiedade pelos curumês da aldeia Munduruku. Todos adoram ouvir as histórias que eu, xamã da aldeia, conto ao redor da fogueira. A de hoje é especial. Vou contar a história da conquista do dia pelo sol. No princípio, só havia noite. Quat, o sol, já havia sido criado, mas não sabia como conquistar o dia. O urubu-tse, o urubu-rei, o chefe dos pássaros, era o dono do dia. Certo dia, Quat elaborou um plano para capturar o urubu-tse. Construiu um boneco de palha em forma de uma anta e colocou mandioca dentro dele. Depois de cinco dias, a falsa anta começou a apodrecer e apareceram muitas larvas. Foi então que Quat pediu às moscas que voassem até as aves para anunciar o banquete que havia por lá, levando um pouco de larvas para que o urubu-tse acreditasse. Tudo ocorreu conforme Quat planejou. Quando o urubu-tse chegou, Quat o agarrou pelos pés e o prendeu em uma grande gaiola, exigindo que ele lhe entregasse o dia em troca de sua liberdade. O prisioneiro resistiu por muito tempo, mas acabou cedendo. O urubu-tse pediu então ao amigo Jacu que se enfeitasse com pernas vermelhas, voasse até a aldeia dos pássaros e trouxesse o que Quat queria. Pouco tempo depois, Jacu voltava com o dia, deixando atrás de si um magnífico rastro de luz que aos poucos tudo iluminou. Conforme eu combinado, o urubu-tse foi libertado. E desde então, Quat, o sol, surge radiante todas as manhãs. 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 Obrigado.